Viu Mar Ferreira, divulgações, ocultância do novo dia Chama, chama, é Mary Lopes, a top do teseiro Já tem um mês que ele me deixou, sumiu do mapa e nunca mais voltou Eu não consigo nenhum telefonema, nem mandar mensagem ele me bloqueou Já tô beirando situação de rua, até minha aliança eu garripei pra beber Maior que o prejuízo é a saudade sua, que caiu no mundo e não quer nem saber Que saudade bebezão, daquele nosso bucubuco no colchão Me apertando com pressão, e eu me levo o zaninho no gemidão Oh não, que saudade bebezão, daquele nosso bucubuco no colchão Me apertando com pressão, e eu me levo o zaninho no gemidão Oh não, volta a coisa tá preta, eu tô me acabando, só me castigando Por aí virando, dozô na porreta, volta pra mim meu bebezão Já tem um mês que ele me deixou, sumiu do mapa e nunca mais voltou Eu não consigo nenhum telefonema, nem mandar mensagem ele me bloqueou Já tô beirando situação de rua, até minha aliança eu garripei pra beber Maior que o prejuízo é a saudade sua, que caiu no mundo e não quer nem saber Que saudade bebezão, daquele nosso bucubuco no colchão Me apertando com pressão, e eu me levo o zaninho no gemidão Oh não, que saudade bebezão, daquele nosso bucubuco no colchão Me apertando com pressão, e eu me levo o zaninho no gemidão Oh não, volta a coisa tá preta, eu tô me acabando, só me castigando Por aí virando, dozô na porreta, volta pra mim meu bebezão Tô no mundão, de cabeça quente, copo na mão De gole em gole tentando esquecer, desse bandido que me faz sofrer Pagar dias só pra me enlouquecer, ficou saudade que ele deixou Por todo canto que a gente ficou Tá tatuado em mim o nosso amor que superei Quem foi que diz que eu superei, nem sei quantas garrafas beberei Pra repor o que por ele já chorei Que superei Quem foi que diz que eu superei Tá tatuado em mim eu cairei Nos braços dele outra vez Deixa o tempo passar Tudo que vai ainda pode voltar E ele sabe que aqui do meu lado é o seu lugar Deixa a saudade doer Quando o coração dele enlouquecer É aqui na minha porta que ele vai bater Pode pagar pra ver Tô no mundão, de cabeça quente, copo na mão De gole em gole tentando esquecer, desse bandido que me faz sofrer Pagar dias só pra me enlouquecer, ficou saudade que ele deixou Por todo canto que a gente ficou Tá tatuado em mim o nosso amor que superei Quem foi que diz que eu superei Quem foi que diz que eu superei E sem quantas garrafas beberei Pra repor o que por ele já chorei Que superei Quem foi que diz que eu superei Tá tatuado em mim o meu cairei Nos braços dele outra vez Deixa o tempo passar Tudo que vai ainda pode voltar E ele sabe que aqui do meu lado é o seu lugar Deixa a saudade doer Quando o coração dele enlouquecer É aqui na minha porta que ele vai bater Pode pagar pra ver E a Miri Lopes a top do piseiro Chegando com um repertório novo Chama no piseiro com Miri Lopes Chama no piseiro Meire Lopes Já superei Já superei Tô na pista outra vez Esse lance de recaída Nunca mais na minha vida Falar é fácil, né? Mentir eu sei bem como é Quero ver na hora cá Cara a cara, cara a cara Não chorar Falar é fácil, né? Mentir eu sei bem como é Quero ver na hora cá Cara a cara Quando eu falei Que já superei Meu coração gritou mentira, não quero ser sua ex Quando eu falei que já superei Meu coração gritou mentira, não quero ser sua ex Me dá uma chance outra vez Ei, me dê uma chance vai, não quero ser sua ex Já superei, tô na pista outra vez Esse lance de recaída, nunca mais na minha vida Falar é fácil, né? Mentira, eu sei bem como é Quero ver na hora H, cara a cara não chorar Falar é fácil, né? Mentira, eu sei bem como é Quero ver na hora H, cara a cara Quando eu falei que já superei Meu coração gritou mentira, não quero ser sua ex Quando eu falei que já superei Meu coração gritou mentira, não quero ser sua ex Me dá uma chance outra vez Chama, chama, é Mary Lopes A golpe do piseiro O poeirão já vai subir Eu vou mostrar quem é que manda aqui O poeirão já vai subir Eu vou mostrar quem é que manda aqui Abra a cancela e sai da frente Que a vaqueira tá chegando, minha gente Abra a cancela e sai da frente Que a vaqueira tá chegando, minha gente Laço rodando, vaca no chão Ninguém segura a vaqueira do sertão Laço rodando, vaca no chão Ninguém segura a vaqueira do sertão Mas não se engane comigo, não Tem sentimento debaixo desse gibão Mas não se engane comigo, não Tem sentimento debaixo desse gibão O poeirão já vai subir Eu vou mostrar quem é que manda aqui O poeirão já vai subir Eu vou mostrar quem é que manda aqui Abra a cancela e sai da frente Que a vaqueira tá chegando, minha gente Abra a cancela e sai da frente Que a vaqueira tá chegando, minha gente Abra a cancela e sai da frente Que a vaqueira tá chegando, minha gente Abra a cancela e sai da frente Que a vaqueira tá chegando, minha gente Abra a cancela que a vaqueira tá chegando Bora, minha vaqueirão Chama no piseiro do Merelof O poeirão já vai subir Eu vou mostrar quem é que manda aqui O poeirão já vai subir Eu vou mostrar quem é que manda aqui Abra a cancela e sai da frente Que a vaqueira tá chegando, minha gente Abra a cancela e sai da frente Que a vaqueira tá chegando, minha gente Laço rodando, a cancela e sai da frente Mas não se engane comigo, não Tem sentimento debaixo, não Tem sentimento debaixo, não Tem sentimento debaixo, não Tem sentimento debaixo, não O poeirão já vai subir Eu vou mostrar quem é que manda aqui O poeirão já vai subir Eu vou mostrar quem é que manda aqui Abra a cancela e sai da frente Que a vaqueira tá chegando, minha gente Abra a cancela e sai da frente Que a vaqueira tá chegando, minha gente Abra a cancela e sai da frente Que a vaqueira tá chegando, minha gente Abra a cancela e sai da frente Que a vaqueira tá chegando, minha gente Alô, meus amigos de Cacilho e Rony Freitas Obrigada por essa linda canção Chama do Piseiro, é do Meryl Lopes Chama, chama, é Meryl Lopes A top do Piseiro Preocupa não, se adeste não Me respeitando já tá bom pra começar Se eu cheguei até aqui não foi por nada Quem tem talento não precisa apelar Preocupa não, se adeste não Me respeitando já tá bom pra começar Se eu cheguei até aqui não foi por nada Quem tem talento não precisa apelar A top, a top, é a top do Piseiro que chegou A top, a top, é a top do Piseiro, sim senhor A top, a top, é a top do Piseiro que chegou A top, a top, é a top do Piseiro, sim senhor Eu vou cantando, eu vou juntando A fome com a vontade de comer Só é feliz quem faz a vida o que ama Eu sou feliz no meio da vaquerama A top, a top, é a top do Piseiro que chegou A top, a top, é a top do Piseiro, sim senhor Olha quem chegou A top do Piseiro, obrigada de Castilho e Rony Freitas Por essa parceria, tamo junto Preocupa não, se adeste não Me respeitando já tá bom pra começar Se eu cheguei até aqui não foi por nada Quem tem talento não precisa apelar Preocupa não, se adeste não Me respeitando já tá bom pra começar Se eu cheguei até aqui não foi por nada Quem tem talento não precisa apelar A top, a top, é a top do Piseiro que chegou A top, a top, é a top do Piseiro, sim senhor A top, a top, é a top do Piseiro que chegou A top, a top, é a top do Piseiro, sim senhor Eu vou cantando, eu vou juntando A fome com a vontade de comer Só é feliz quem faz a vida o que ama Eu sou feliz no meio da vaquerama A top, a top, é a top do Piseiro que chegou A top, a top, é a top do Piseiro, sim senhor Calma no Piseiro, comer e lápis Essa é pra tocar no faredão Segura minha vaquerama Um olho é safado, perfil apimentado Chamei no like e rolou Mete cruzado Um diabinho roxo mostrou sua intenção Cama redonda e dou massagem e muita ação Então para na posição que a mãe dá Desce, sobe, quero ver Rabatrinê Sobe, desce, quero olhar Bunda, quica Desce, sobe, quero ver Rabatrinê Sobe, desce, quero olhar Bunda, quica Desce, sobe, sobe, desce Desce, sobe, sobe, desce Desce, sobe, sobe, desce Se solida, sem parar Chama no Piseiro, comer e lápis Vem, é meu diabinho roxo Um olho é safado, perfil apimentado Chamei no like e rolou Mete cruzado Um diabinho roxo mostrou sua intenção Cama redonda e dou massagem e muita ação Então para na posição que a mãe dá Desce, sobe, quero ver Rabatrinê Sobe, desce, quero olhar Bunda, quica Desce, sobe, quero ver Rabatrinê Sobe, desce, quero olhar Bunda, quica Desce, sobe, sobe, desce Desce, sobe, sobe, desce Desce, sobe, sobe, desce Se solida, sem parar Chama no Piseiro com Mary Lopes Chama, chama É Mary Lopes A tope do Piseiro Eu sou vaqueira e sou muito apaixonada Sou fã de vaquejada, de cela e de jibão Troquei meu carro por uma montaria E a minha alegria é de ver o goi no chão O meu jibão aceito do melhor couro Meu cavalo vale ouro, meu berrante uma paixão O meu chapéu corta o vento do destino Vou seguindo meu caminho, vaqueira de pés no chão Ê, paixão, vaqueira apaixonada Conectada nas redes sociais Ê, paixão, vaqueira apaixonada Fazendo portagem de tudo que faz E bora minha vaqueira ama Alô, raqueira bruda Chama no Piseiro com Mary Lopes Eu sou vaqueira e derrubo o boi no chão Ganho admiração do cowboy e do peão Dentro da arena sou muito destimida E ganho a minha vida pra alegrar a multidão Ê, paixão, vaqueira apaixonada Conectada nas redes sociais Ê, paixão, vaqueira apaixonada Fazendo portagem de tudo que faz O meu jibão aceito do melhor couro Meu cavalo vale ouro, meu berrante uma paixão O meu chapéu corta o vento do destino Vou seguindo o meu caminho Vaqueira de pés no chão Ê, paixão, vaqueira apaixonada Conectada nas redes sociais Ê, paixão, vaqueira apaixonada Fazendo portagem de tudo que faz Ê, paixão, vaqueira apaixonada Conectada nas redes sociais Ê, paixão, vaqueira apaixonada Fazendo portagem de tudo que faz Eita, vaqueirinha de luxo Ela não sai das redes sociais Segura! É Mary Lopes no Piseu Chama! Eita, vaqueira apaixonada 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto